Esta deslocação ao Brasil é de várias áreas de intervenção, de ação. Uma delas foi o encontro com o Presidente Lula, que permitiu definir um quadro de relançamento, reforço da nossa cooperação, diálogo político-diplomático, uma grande abertura do Presidente Lula, de trazer de volta o Brasil à África e a partir do Cabo Verde, o que é também uma boa referência, não só a nível bilateral, mas também a nível multilateral e a nível do nosso posicionamento, relativamente a algumas matérias de âmbito internacional, tendo em conta que o Brasil é um país muito importante na arena internacional, pela sua dimensão proporcional, pelo seu território, mas relativamente a algumas matérias, como a ação climática, o ambiente, a paz e a estabilidade, e foi nessa perspectiva que nós comungamos relativamente à necessidade de um Brasil mais interventivo, relativamente a questões, por exemplo, da ação climática, do ambiente, e partilhamos aquilo que são as nossas prioridades, relativamente a aceleração da transição energética, relativamente à estratégia de água, particularmente a nossa estratégia de água para a agricultura associada às energias renováveis, a mitigação e adaptação às alterações climáticas, a estratégia de desenvolvimento da economia azul, a própria economia digital, são áreas de prioridades de Cabo Verde que encontramos também eco, relativamente ao interesse do Brasil. A questão da segurança e a defesa, nós estamos no corredor, Cabo Verde, situado no corredor, que vem da América Latina a Brasil, até o Golfo da Guiné, e temos todo o interesse em desenvolver o nosso posicionamento na segurança cooperativa e coletiva, particularmente na segurança marítima, e afirmamos isso junto do Presidente Lula. Temos várias nações conjuntas com o Brasil, assim como com a União Europeia e os Estados Unidos da América, e neste triângulo que Cabo Verde quer-se manter o país seguro, nomeadamente relativamente a tráfegos e ao crime transnacional, em atos de tráfego de drogas, tráfego de pessoas, e ao mesmo tempo contribuir positivamente para a segurança cooperativa. Obrigado. 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 Obrigado.